Oi gente, estou preparando aqui um pavê de limão, fechei um pouco aqui O biscoito, o leite, esqueço aqui Não sei como é, a delicadeza esse biscoito quebra muito Esse aqui é o doce do meu filho preferido De toda a minha casa Música Música Vamos lá. 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 Esse aqui é o resultado. Esse aqui é o resultado.